Oi gente, tudo bem? E aí, como é que tá a Nação Santista? Tudo bem? Como é que tá a galera do blog do Guga? Bom gente, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. O time mostrou reação, reagiu, né? Jogou como tinha que ter jogado no sábado. Agora essa é a pergunta que eu faço, né? Por que que não jogou assim no sábado? Por que que não se impôs, não tentou ir pra cima no sábado passado? É engraçado, né? No jogo que precisa se impor, precisa ganhar pra ser campeão de um torneio continental, né? No jogo que precisa se impor, os cara tem medo. Aí num joguinho desse aí de campeonato brasileiro, os cara vai pra cima, conseguiram empatar com um jogador a menos, o Santos. Conseguiu empatar com um jogador a menos, com um, um, um jogador a menos. Quer dizer, é isso que não dá pra entender. É isso que eu não entendo, é uma coisa impressionante isso. Vai demorar pra mim entender isso aí. Porque é desde, é pelo menos seis anos que isso acontece. Em jogo grande a gente pipoca, em jogo que não vale nada, às vezes pipoca também, e às vezes vai bem. O Cuca vai sair no final da temporada. Isso aí já é certo. Três nomes especulados, três nomes que eu acho muito ruins. Mas um que pode dar certo é o Thiago Nunes. Agora, Diniz? Fernando Diniz não pode passar perto da vila. Tá certo? Fernando Diniz não pode passar perto aqui da vila. Ele é muito ruim, ele é um técnico horroroso. Eu sou mais técnico que ele, tá? Eu sou mais técnico do que ele. Eu entendo mais de futebol do que esse cara. Ele é um técnico muito ruim, ele é horroroso. Que a diretoria não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, a diretoria. Thiago Nunes, Diniz e Felipão. Felipão não dá mais, tem que se aposentar, tem que parar de ser treinador. E ele não tem o DNA ofensivo do Santos. E desses nomes que estão sendo especulados, pra mim, o melhor é o Thiago Nunes. Ele foi mal no Corinthians porque montou o time errado, não soube trabalhar bem os jogadores e tinha uma panelinha lá que quis derrubar ele. Entendeu? Se ele vier, eu acho que... que... pode dar muito certo aqui no Santos porque ele sabe trabalhar com a base e já foi campeão. Tem um currículo vencedor aí, né? Nos últimos anos. Ganhou títulos importantes. Então, pode dar certo, né? Agora... Um cara que eu contrataria, que todo mundo pode achar uma piada, mas eu acho ele um ótimo treinador, é o Liska Doido, que tá no América Mineiro. Eu contrataria o Liska Doido, se eu fosse a diretoria. Tá acostumado a trabalhar com times limitados? Tá acostumado a trabalhar com times que tão na pior, que tão precisando se reconstruir? Sabe? Todo clube que ele passa, ele faz um bom trabalho, ele nunca fez um trabalho ruim. Agora, a única coisa que precisa haver é se ele vai conseguir chegar num time grande e conseguir brigar por títulos. porque até agora os trabalhos dele, tirando no Internacional, né? Até agora os trabalhos dele foi só em time pequeno. Mas eu contrataria ele porque ele é um técnico competente, muito bom treinador, é bravo, fica bravo na beira do campo, é enérgico, sabe? Tem uma mentalidade vencedora, cobra muito dos jogadores, então ele é o técnico perfeito para o Santos nesse momento. Não vai pedir um salário alto, né? Então eu contrataria o Liska, mas entre esses três nomes que a diretoria está falando aí, pra mim o melhor é o Thiago Nunes. Sem dúvida alguma, o melhor é o Thiago Nunes. Mas agora, falando do jogo, já que o Cuca vai sair, demite ele agora, demite agora, porque não é possível. O Santos tem umas, uns vícios, de seis anos pra cá, o Santos tem vícios que não dá mais pra aguentar. Não dá. ontem o Grêmio fez dois gols, o Grêmio abriu três a um no placar, no jogo de ontem. O Grêmio fez dois gols ontem, entrando, fazendo tabela no meio da área. isso não dá pra acontecer mais. Não dá. O Pará tomou tanta bola nas costas ontem. Não é possível. A bola passava do lado dele, ele não conseguia chegar. Sabe? O Pará fez uma partida horrorosa ontem, o Pará. Esses golzinhos aí, de entrar tabelando no meio da área, isso aí tem que parar, pelo amor de Deus, a torcida não aguenta mais isso, velho. Ninguém aguenta mais isso. Esses golzinhos aí, de escanteio, ontem não teve, mas gol de escanteio, igual que a defesa deixa um espaço absurdo, e os caras aí estão tabelando, isso aí já acontece há mais ou menos seis anos, desde a época do Dorival. Entendeu? O Santos até começou bem, no começo do jogo, fez o gol ali com o Caio Jorge, numa jogada linda do Lua Pérez, na lateral. Aí depois se desligou, o Pará fez aquele pênalti ridículo no PP, no atacante do Grêmio. O Pará empurrou ele, foi com o cotovelo, o Pará fez uma partida horrorosa ontem. Nossa! O Pará foi com o cotovelo, e fez o pênalti no cara. Aí o Diego Souza foi lá, bateu, e empatou. Aí, com 40 segundos do segundo tempo, os caras entraram tabelando no meio da área, e a bola sobrou, o GPR entrou na área sozinho, e fez o gol. Dois a um para o Grêmio. Aí logo em seguida, três a um para o Grêmio. De novo, entraram tabelando no meio da área, fizeram a tabela lá, e fizeram o gol. Três a um para o Grêmio. Aí depois, teve um pênalti, teve um pênalti para o Santos, claríssimo, né? Os dois pênaltis que deram para o Santos foram, foram pênaltis claros, porque a bola bateu na mão do cara, as duas vezes, então foi muito pênalti, né? Aí o primeiro pênalti, o Arthur Gomes bateu e fez o gol, o 23, né? O 23 parece, né? Parece que ele jogou bem ontem, os últimos jogos aí ele não tem feito tantos absurdos, né? Ele tem melhorado um pouquinho, né? Tomara que ele continue assim, continue evoluindo, mas eu ainda acho ele ruim. Então só para deixar claro, eu acho ele ruim ainda. E o segundo pênalti, o Madson bateu, um pênalti a 51 minutos do segundo tempo, o Madson bateu e fez o gol. Com um a menos, o Santos conseguiu empatar. Por que que conseguiu empatar? Porque foi para cima. Porque buscou o gol. Era o que tinha que ter feito no sábado passado. Mas não fizeram, né? Perdemos a Libertadores. Não fizeram isso, perdemos a Libertadores. Hoje, contra um time melhor que o do Palmeiras, a gente conseguiu um a menos, empatar o jogo em 3x3. Conseguimos fazer 3 gols num time melhor que o do Palmeiras. Para vocês verem como é que é o futebol, né? Mas tudo bem. As notas de cada um... É... John. O John fez umas defesas boas, só que é o seguinte. Ele também não está muito bem nos jogos. eu colocaria o João Paulo de novo no gol. Nota 6 para o John. Pará. Nota 0. Mil vezes 0 para o Pará. Zero. Muito zero para o Pará. Mil vezes 0 para o Pará. Nos 3 gols do Grêmio, ele teve participação. Eu adoro ele. É meu ídolo, mas assim, pô... Eu adoro o Parázinho, mas pô... Ontem ele foi mal demais. Laércio e Lua Pérez. O Lua Pérez foi bem, tanto no ataque quanto na defesa. Vai levar uma nota 7. O Lua Pérez vai levar uma nota 7. E o Laércio... Nota 6 também, que não comprometeu. Não comprometeu. Aí, Felipe e Jonathan jogou bem também. Vai levar uma nota 7. Aí, vamos para o meio de campo. O Sandri foi expulso. Mas, como sempre jogou bem, né? Ele mantém... As atuações dele são sempre muito boas, muito regulares. Então, vai levar uma nota 6 o Sandri. Né? Porque foi expulso. Então, não pode levar uma nota muito alta. Porque foi expulso. O Alisson... Jogou bem ali. Fez o papel dele, né? Fez o que ele sabe fazer de melhor, que é marcar, proteger a defesa. Nota 6 pro Alisson. 6 pro Sandri, 6 pro Alisson. Zero pro camisa 41. O horroroso do Giamota. Pelo amor de Deus. Como que esse cara pode ser tão ruim? E os caras insistem com ele. Não é possível. Todo técnico que vem aqui insiste com esse cara. Ontem, ele deu uma trombada no juiz e caiu no chão. Vê esse lance aí. Pesquisa na internet. O cara deu uma trombada no juiz e caiu no chão. Caiu com as costas no chão. Não é possível. Como é que esse cara é tão ruim? Meu pai do céu. Gente, é muito ruim esse cara. É desesperador a ruidade desse cara. Não dá. É desesperador. Dá desespero ver esse cara jogando. Nota 0 pra ele. Mil vezes zero. Pra ele. Não tem condição de jogar profissionalmente futebol. Não tem. O 23. O 23. Foi bem. Graças a Deus fez um jogo bom. Nota 8 pra ele. Porque hoje eu vou dar uma moral pra ele. Pro 23. Fez o gol. Então vai levar uma nota 8. Lucas Braga teve aquele episódio com ele, né? Que o cara chamou ele de crioulo e não sei o que. É sempre esses gaúchos, né? É sempre esses gaúchos racistas aí que... Que gostam de ofender os outros. Teve esse episódio aí que o cara chamou ele de crioulo. O Santos já se posicionou. Já repudiou, né? Esse ato. Tem que repudiar mesmo. Porque chega de racismo. Ninguém aguenta mais racismo, né? No futebol. Jogou bem ontem de novo. Vai levar uma nota 7. Caio Jorge. Pelo gol também. Vai levar uma nota 8 também. Igual o do Arthur Gomes. Pros caras que entraram. O Madson bateu um pênalti muito bom. Só por esse pênalti ele vai levar uma nota 7. E o Balieiro... Eu vou deixar sem nota também que... Que não... Que não fez muita coisa. Quando ele entrou ele não fez muita coisa. Então eu vou deixar ele sem nota. O Vinícius Balieiro. Vou deixar ele sem nota hoje. Tá bom? É isso aí. Agora... A gente tem que fazer 15 pontos. Gente... A nossa tabela é uma tabela que não é difícil. Entenderam? Então... Temos que fazer 15 pontos... Para chegar... Na Libertadores. Para chegar no G6. Temos que fazer 15 pontos... Nesses próximos 5 jogos. Só a vitória interessa. Nesses próximos 5 jogos. Eu vou começar a faculdade de jornalismo. Em breve vocês vão me ver lá na TV. Mais um jornalista santista. Que em breve vai estar falando do Santos lá na TV. Se Deus quiser. E é isso aí gente. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E deixem o seu like. Até o próximo vídeo.